Alô família, começamos hoje o dia, um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês Você que tá escutando essa música agora, faz o seguinte Pode aumentar o som, aumenta o som da JBL, aumenta o som do carro Que é DJ Pereira e MC Davi O verão tá aí, cê tá na praia, cê tá curtindo, cê tá feliz Tá casado, pode ser que esteja feliz Tá namorando, pode ser que esteja feliz Mas tá solteiro, tá feliz O verão chegou, foi treta quase o ano todo Brigou com a mãe, com o pai, terminou de novo As amigas tão chamando pra praia Então partiu, então partiu, então partiu E senta, 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 senta Senta, senta, senta Lásque seus problemas, senta pro pai Senta, senta, senta Bate o bumbo na areia, cê tá demais Senta, senta, senta Senta, senta, senta Lásque seus problemas, senta pro pai Senta, 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 senta Pra esquecer os problemas, senta pro pai O verão chegou, foi treta quase o ano todo Brigou com a mãe, com o pai, terminou de novo As amigas tão chamando pra praia Então partiu, então partiu, então partiu E senta, 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 senta Pra esquecer os problemas, senta pro pai Senta, 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 senta Bate o bumbum na areia, que cê tá demais Senta, 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 senta Pra esquecer os problemas, senta pro pai Senta, 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 senta Pra esquecer os problemas, senta pro pai Senta, 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 bate o bumbum na areia, senta demais, senta, 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 bate o seu problema, senta pro pai, senta, 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 bate o seu problema,